A Polícia Rodoviária Federal e o Ministério do Trabalho e Previdência realizaram uma operação em carvoarias na região do Vale do Jequitinhonha. A ação teve como foco o combate ao trabalho escravo. O repórter Miguel Brás ao vivo fala dessa operação pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que nos assistem exatamente. No total, seis carvoarias foram alvos da operação. Algumas propriedades rurais também foram fiscalizadas. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, dezenas de pessoas faziam trabalhos análogos à escravidão. Ainda conforme o órgão, foram constatadas algumas irregularidades, como, por exemplo, alojamentos desprovidos de banheiro, falta de água potável e de equipamento de proteção individual para os trabalhadores e, claro, eles também não tinham o registro na carteira. Conforme o órgão, os empregadores foram identificados e se comprometeram a adequar a legislação trabalhista dentro dos prazos estabelecidos pelo órgão. Essas são as informações deste caso, Saulo. Obrigado. Obrigado.